Já são mais de meia-noite e ainda tem pessoas nas ruas, carros, motocicletas, joguistas, etc. Ai, que saco. O lugar aqui foi renovado e tá assim. Fica até de osso, chato. Calor a retex. Calor de mais ou menos 30, a sensação é 32, 31 graus. Quase uma hora da madrugada, tudo parado, nada, move-se. Não tem vento, tudo parado, porque de qualquer maneira é verão. Mamãe, vamos. Vamos ter o recycle. Mamãe. Toto doggie. Doggie. Toto doggie. Black doggie. Mamãe. Mamãe, this way, come here. We're going down to the letterbox. Mamãe. E, this fridge is still here, so smelly. Mamãe. Oh, my God, salatrou a fridge. So scared. Come. Mamãe. Oh, mamãe. Mamãe. Where she go. Mamãe. Hey, what you doing there? Daddy. John C. Chau yesterday. Bye, bye. Mamãe, go. Bye, mamãe. Hey, I'm here. She already. She went, come here. Hey. She went to the wrong place. Come. Hey. Hey, mamãe. Big apple. Don't get so excited, huh? This is a doggie. This cat can be used as a doggie. Come. Mamãe. Mamãe. Mamãe, here. Mamãe. Here. No, here. Mamãe, go here. I'm going to take the... Wait. Mamãe want to take that. Okay. And I'll take the thing. It's right here. Next to the screen. Okay. She's sitting down there. Come. Let's go play ground for a while. So nice. I buy medication for them. I don't know whether I give them or not. This one's for deworming. Paparasitas. Come, mamãe. Come. Vidasina. Come from China. I don't know whether how nice goods this. I don't know. Mamã. Mamãe. 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 Vidasina pre-grado, mamãe. Vidasina. It's like the doggy. Come here. Sit down here, mamãe. Sit down here for a while. Okay. Have a good day time. See you one, meu querido. É muito bonito. Aqui está um ventinho muito gostoso São quase uma da madruga Oh meu Deus, quase 1h Vamos voltar agora, mamãe tem coisas para fazer, tem muitas coisas para fazer Amanhã eu tenho que sair novamente Aqui é ela que me machuca Ela me morde Ai, essa gata Tudo que eu quero levar ela de volta para casa Vamos, amada Eu saio, ela quer sair também Quer me seguir Quando eu vou ao redor aqui, ela pode Quando eu vou sair só para o redor aqui Se eu for para o outro lado Lá do mercado Outro lado da pista ali, não Eu não deixo Não pode Não, ela sai correndo e Se desembesta Mamãe Não, ela vai sair também Não, ela vai sair também Não, ela vai sair também